Samuel Burger Barber Shop para você, atenção você barbudo que está acompanhando a UpTV. Vamos fazer barba? Ficar com o rosto mais legal, bacana, dar aquela parada no volume, ficar com o rosto mais jovial, mais descontraído também, porque querendo não, a sua barba bem feita deixa você muito mais jovem. Aqui no Samuel Burger Barber Shop tem um pacote interessante. São quatro semanas de cabelo mais barba por apenas R$100. Chega aqui, o pessoal vai atender você, você vai sentar nessa cadeira confortável, vai fazer a sua barba aparar, deixar alinhado, vai fazer o cabelo muito mais elegante para você sair no seu final de semana ou até mesmo para uma entrevista de emprego, para o seu trabalho, vale a pena, passa por aqui. Mas não é só isso, vai casar? Sabemos que a mulher, a noiva tem um dia dela específico, mas você é noivo, aqui tem um especial para noivo, são o bronze, prata, ouro e diamante. Tem desde o furô, até também a barba específica, com barbo terapia, aquela toalha quente no seu rosto, tudo isso feito pensando para você, noivo, que vai casar ou está planejando casar. Pode ligar para cá, tirar as suas dúvidas e deixar agendado. Tem os padrinhos também? Convida os padrinhos também para vir para cá e, é claro, participar desse momento marcante para você. Samuel fica na rua Joaquim de Paulo Souza, número 32, na Vila Iolanda Costa e Silva. Telefone 3828-5777 em Sumaré. É claro, eu vou ficando por aqui, que eu vou dar um tapa na minha barba aqui. Tchau. Tchau.